A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A Fábrica de Óculos da Família Armações Modernas, Qualidade e Preços Imbatíveis Avenida Alonso Quisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério Tem alegria, Padre Que maravilha E tem mesmo Como tem alegria ter Jesus e ter Maria Rogério, quarta-feira que vem agora Nós vamos ter Uma inscrição Amanhã, né Rogério? Explica isso aí direitinho, Rogério É para quem está com a grana curta E precisa castrar o seu animalzinho Como é que faz, Rogério? Isso mesmo, Padre Amanhã, dia 26, das 14 às 16 horas Tem inscrição para você que quer castrar o seu animal de estimação Cães e gatas, né? Fêmeas A partir de 6 meses Você deve fazer a inscrição na Casa de Maria Com os seguintes documentos RG e CPF E comprovante de endereço E essa é uma parceria da Casa de Maria Com a SOS Animais Então tá aí, né? Oportunidade Aproveita, tá bom? Outra coisa, Rogério Que a gente já vai começar a divulgar já Até para as pessoas ir se preparando, né? Esse encontro que nós vamos ter Vai ter um encontro, Rogério Que é só de homens Viu? E o encontro que é só de mulheres Como que é isso, Rogério? E quando que é isso? Tá longe ainda, é verdade Mas só para as pessoas poderem já ir se organizando Não está muito longe não, viu, Padre? Dia 5 de fevereiro É o encontro para os homens E no dia 12 de fevereiro Para as mulheres Homens restaurados E mulheres restauradas E você já pode fazer a sua inscrição Nas missas na Casa de Maria Tem o pessoal fazendo o plantão lá O pessoal da Pastoral Familiar Fazendo o plantão Para você fazer a sua inscrição Para os dois encontros Homens, dia 5 de fevereiro Mulheres, dia 12 de fevereiro Homens restaurados E mulheres restauradas Que maravilha Que maravilha Rogério, e olha Não podemos Rogério, você acredita Que o pré-zépio da Casa de Maria Ainda está montado? É, Padre Já vieram me perguntar Se o pré-zépio ia ficar lá o ano inteiro Mas é por uma boa causa, Rogério Agora, domingo que vem Nós vamos ter A companhia Estrela de Belém Que vai estar cantando Não é? Nos arcos ali Aí, Rogério Começa às 18 horas Tá? Então, às 18 horas Começa Eles vão estar cantando Ali no arco E tal e coisa Sabe como é que é Você sabe como é que funciona, né, Rogério? Sei sim, Padre Começa, então, às 18 horas Cantando nos arcos Aí vai indo Arco por arco Cantam no pré-zépio E às 19 horas e 30 minutos Tem a Santa Missa Animada pela Companhia Estrela de Belém É isso mesmo E aí eles vão cantar no arco ali Aquela coisa toda Não desmontamos o pré-zépio ainda Porque eles vão cantar lá no pré-zépio Não é? E às 19 e 30 Começa a Missa Tá? Então eles começam cantando às 18 horas Não é? Vai cantando nos arcos Vai chegar ali no pré-zépio E quando for às 19 e 30 Começa a Missa Tá bom? Devido à pandemia A gente teve que fazer tudo isso Não é? Mas pra não passar em branco Tá bom? Então fique ligado aí Domingo Folia de Reis Na Casa de Maria A partir das 18 horas Mas antes, Rogério Na quinta-feira que vem Tem novena Tem ou não tem? Claro que tem Às 3 horas da tarde E às 7 e meia da noite Faça chuva ou faça sol Às nossas quintas-feiras É na Casa de Maria Na novena de Nossa Senhora Desartadora dos Nós E os Três Arcanjos Pois é Tem sim senhor Às 3 horas da tarde E às 7 e meia da noite Eu espero por você E pela sua família Quinta-feira passada Já foi lindo Foi maravilhoso A novena voltou Que maravilha Tá bom? Então força E coragem Amados Eu tinha falado celebração ontem Não é? No programa de rádio Mas na verdade Hoje é o nosso grupo De oração especial Não é? A conversão Do apóstolo Paulo Tá bom? Tremendo Maravilha senhor O senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que a vida dignei Vos abençoar Santificar E exorcizar Essa criatura água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém